Olá, eu sou a bruxa do lápis. Você que é criança, que não usa o seu lápis direito, não aponta direito, deixa cair no chão e quebrar a ponta. Cuidado, eu estou sempre à espreita. Use o seu lápis com sabedoria e dê preferência para lápis de madeiras de reflorestamento. Agora, com vocês, Cid Cachorro Louco. Depois de um tempo doente, ele está de volta aos acontecimentos do dia no canal do Dr. Gore. É com você, Cid. Olá, eu sou Cid Cachorro Louco. Estou de volta aqui no canal do Dr. Gore, depois de alguns problemas como algumas enfermidades. Passei por, por exemplo, dengue, cachumba e também sapinho. Hoje, um dia muito especial. Não só pela minha volta, mas também hoje, dia 17 de maio, dia do aniversário do Gore, que está completando 46 anos. Ele, que nasceu no ano de 1974. Vamos às outras comemorações do dia de hoje. Hoje, dia 17 de maio, dia internacional contra a homofobia e também dia mundial das telecomunicações. Vamos às informações do dia mundial das telecomunicações. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? É isso aí. Eu estou aqui de novo. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui de novo para dar uma força para o Cid, certo? Porque o Cid está coisado e ele ainda não consegue fazer tudo sozinho. Tem uma bruxinha aí também do Lápis aí que resolveu atrapalhar todos os negócios aí. Mas vamos lá. Ah, parabéns, viu, Gore? Aniversário do Gore hoje, gente. Então vamos lá. Eu não sei se eu olho ali, se eu olho aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Estou posicionado aí certo, gente. Então, beleza. Hoje, dia 17 de maio, dia das telecomunicações e das tele... E da sociedade da informação. Abre aspa, porque as palavras não é nossa. A capacidade de transmitir informação importante com rapidez através das grandes instâncias, preenchendo os vazios do tempo e do espaço, ampliou de forma exponenciar todas as atividades humanas, desde enviar mensagem pessoal até realizar transação financeira complexa ou abordar aspecto crítico da guerra e da paz. Eita, que o negócio está difícil aqui, hein? O Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação evidencia a função transformadora e estimulante das comunicações e da informação na sociedade e a necessidade universal de comunicar e cooperar através das fronteiras. É isso aí? Tá certo. Fecha aspa. Com estas palavras, Ban Ki-moon, secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, entre 2007 e 2017, deixa clara a importância de celebrar o dia 17 de maio, que a Assembleia Geral da própria ONU instituiu como Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação. Certo? Peraí que eu perdi aqui. Ai, deixa eu ver. Tá. Não se trata, porém, de uma simples comemoração. O dia serve para evidenciar o esforço promovido continuamente pela UIT. Você sabe o que é UIT? UIT é a União Internacional da Telecomunicação, agência especializada das Nações Unidas para o Setor. A UIT foi criada em 17 de maio de 1865 em Paris, na França. Era a, então, União Internacional da Telegrafia, e foi estabelecida pelos representantes de 20 países europeus, que criaram um conjunto de normas para regulamentar o uso internacional do telégrafo. Bom, é isso. É com você de novo aí, ó, Dona Bruxa, e com você, Cid, eu volto amanhã. Tchau, galera. Ou não pode falar, galera. Então, tchau, né? Fui. Depois que a cobrinha nos trouxe as informações do Dia Mundial das Telecomunicações, dizemos que hoje também é dia do aniversário da cantora irlandesa Enia, também da atriz, jornalista e escritora Mônica Martelli, a atriz Alessandra Maestrini e o ator Duda Nagle. Nagle. Gostei de falar Nagle. Num dia como hoje, morre o pintor italiano Sandro Botticelli, no ano de 1510. Adolf Sachs patenteia o saxofone, no ano de 1846. Os presidentes Geisel e Stroessner assinam a construção da hidrelétrica de Itaipu, no ano de 1974. Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde retira a homossexualidade da lista de doenças mentais em 1990. E para encerrar, dia de São Pascoal Bailão, o mártir da obediência, e também, bem-aventurada, Júlia Salzano. Queremos mais uma vez agradecer a vocês que têm visitado o nosso canal. Voltem sempre, deixem like e também comentem. Estou de volta a partir de hoje. Muito obrigado pelas orações e parabéns, Gori. Até amanhã. Agora, com vocês, a cobrinha que se intitula o Malino Vermelho. Ele traz as informações do dia 17 de maio, no que diz respeito ao Dia Internacional das Telecomunicações e da Sociedade da Informação. É com você, cobrinha. Sei lá o que você é.